Pessoal, a Eliana vai apresentar pra gente um novo Game Show dentro daquele especial da Black Friday. Dá uma olhadinha. Game Show na Globo, gente. A Globo segue investindo em Eliana e a apresentadora vai assumir a versão do Game Show, o preço certo, no especial do Black Friday, vem que tem em novembro. Duas famílias copedem adivinhando o preço dos produtos em cena. A vencedora leva os prêmios. Será que isso aí não seria um teste, gente, né, pra eles poderem pegar esse formato e botar na grade 2025? Tudo é possível. Agora eu acho assim, gente, um desperdício a Eliana ser contratada pela Globo pra ficar apresentando formatos, né? Eu não sei se vocês também concordam comigo. Eu acho que ela merecia um programa nas tardes de domingo, estilo que ela tinha no SBT. Aí sim, com esses programas dentro de um programa maior, né? Eu acho que faria muito mais sentido. Talvez até o próprio Demeskin já pensou ser um programa, não mais, mas ser um quadro dentro do programa da Eliana? Seria interessante. Faria sentido, eu acho, né? Só que a Globo não quer fazer isso. A Globo quer realmente colocar lá, porque a Globo tá nesse formato, né, gente? Hoje em dia é raro a Globo dar um programa de auditório pra alguém. A Globo tá muito mais cuidadosa em relação a isso, até porque os programas de auditório, tirando o SBT, né? Que o SBT ainda continua fazendo muito bem, mas tirando o SBT, morreu nas outras emissoras. Você tem um ou outro ali e nem usa o auditório, né? Porque é programa de auditório, né? Porque você tem que usar o auditório, você tem que trazer as suas colegas de trabalho, como diria o Silvio ali, né? Pra frente da câmera, brincando com elas, brincando com eles, e eles não trazem mais. É apenas prateia. É um programa que tem prateia, não é mais auditório. É programa com prateia, hoje em dia. Enfim, então eu acho que a Eliana merecia um programa ali na faixa de um e meia, duas horas, mas a Globo não vai fazer isso, né? Enfim, mas a Eliana que sabe, né, gente? O problema é dela, não meu. Mas eu acho, assim, que é muito pouco pra uma apresentadora como a Eliana ter apenas formatos para apresentar. Mas, fazer o quê, né? É o que ela quer e o que a Globo tá disponibilizando pra ela. E tá tudo certo pra ela, né? Tô de volta e quero saber uma coisinha aqui, rapidinho, de vocês, antes de eu finalizar o vídeo. É, vocês concordam ou discordam, tá, gente? A Globo tá usando a Eliana pra formatos. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, tá? Se inscrevam no canal, ativam o sininho e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Aí, eu tô gravando essa cabeça aqui, depois que eu gravei a outra, viu? Que a outra eu gravei mais cedo, aí eu me esqueci. Ah, pra finalizar, aí eu tô gravando agora. Acontece, já deu, já. Tchau, tchau. Com som de alta qualidade. Ó, agora, olha, assim, tá dando é uma aléxia. Mas só pros primeiros 50 que ligarem. Liga. Vai ficar com a saúde em dia, né? Se vai colocar um somzinho, vai dançar em casa. Mas tem que ligar agora no 0800-770-1901. Por esse QR Code aqui, as 50 primeiras pessoas, hein, gente? Peça o seu magnésio ultraconcentrado, top term. Corre lá. Ai, Deus. Corre pro telefone. Ai, liga. Ai, meu Deus.